E tudo que vou descobrir o Bajiu já fez desde 1.500, por causa das circunstâncias. Que circunstância? Tem meia dúzia de portugueses, milhares de índios e milhares de escravos, escrituras, áfricas, trícaps, 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 trícaps. Então tinha que ter uma nova especial. E esse marco? Não se falava português, português era... 10% falavam no máximo. O resto era a língua geral, Ñangatu, Tupi Guarani. Isso até 1930 em São Paulo, Malapá. 80, 70% falavam língua geral. Muito do que se crê que é o italianado no paulista, muitas das palavras vêm do italianado, do italiano. Mas a outra metade vem desse Ñangatu. Ñangatu é muito a caipira, né? É, caipira, onde nasceu o Brasil. Com nunca terei que os jesuítas. Que tinha o trabalho é o seguinte. Combater os protestantes, mas ao combatê-los absorver muitas coisas deles para trazer para o seio da Santa Madre Igreja, para que ela não fosse superada pelos protestantes. E o primeiro batalhão de filólogos, filósofos e sábios vem para cá. São bandos jesuítas. Então o que eles bolam? Eles sacaram tudo isso e vão pegar, através do teatro e da música, da música e do teatro, vão pegar o curulim, que é a criancinha índia, e passar a catequizar nessa visão, já com antídoto quanto o protestantismo. Então tudo aquilo que não podia na igreja católica tradicional, ali eles podem. Então teatro, música aberta. E através do quê? De dois sambas feitos antes da chegada das populações africanas. que eles vêm trazer o zemba, é o samba do chocalho com os índios. Eles já tinham o samba. E isso vai inventar o cururu. Está no livro, eu li. Do cururu e cateretê. E depois se misturam. Não é samba, é cururu e cateretê. Não, eu não quero dizer o que você quer. Não, porque samba é interessante. Samba tem na América inteira. Em quase todos os países tem um ritmo chamado samba ou zamba. Até na Jamaica. Quem sabe vem também dos chocalhos. Os índios se espalhou. São cinco partes. Eu acho que é o que eu tenho. É africano. Não, mas o importante aqui não é... Eles têm essa forma que o Nelson diz que não é samba. Mas o Gil diz que é filmei discursos. Está em livros. A Roça ao Rodeio. Seu tipo, eu estou todo mundo. E a Roça ao Rodeio é o mais bonito. É o mais recente que saiu. O que interessa é que eles, essa forma de tchic, 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 tchic... É samba, segundo o Nelson, não é? Mas é samba. Deu cururu e o cateretê. O cururu e o cateretê são dessas coisas. E daí, através... E no teatro, e no teatro, teatro e música, agora tinha música no teatro também, então o tempo todo, olha o violão, os jesuítas tocavam cururu e kateretê, assim começou o Brasil, na música, na contra-reforma, tendo que pegar coisas dos protestantes, absorver, diluir, transformar e para pegar esse continente todo, e eles tinham dois inimigos ferozes, os protestantes que toda hora vinham aqui para o litoral e a América Espanhola, os bandeirantes, por exemplo, nossos bandeirantes, além de abrirem metade do Brasil a mais, o dobro do Brasil, escravizavam populações indígenas, matavam, mas também se misturavam. Mas eles tinham que lutar contra espanhóis, houve batalhas tremendas contra a América Hispânica nas fronteiras, então eles tinham que lutar na América Espanhola, embora fossem todos católicos, eles estavam divididos em Tordesilha, né, o mundo para os dois, e para Portugal, para meia dúzia de pessoas com o mundo todo. Fizeram bonito, São Francisco Xavier foi catequizar o Japão, quase a metade do Japão ele catequizou, depois foi pagou, foi coisa impressionante, com essa meia dúzia de pessoas, Portugal fez um milagre. Porque eles receberam os templários que estavam sendo queimados como heréticos, foi a presença dos templários que estavam sendo executados, queimados na frente das igrejas, vivos como heréticos, é queimar vivos, senão não tem graça. Aí eles foram acolhidos para Portugal, aí o rei de Portugal, de Sagres, Henrique de Sagres, ele, tudo de acordo com o Papa, piscando o olho aqui na sua vida, eles transformam-os em cavaleiros de Cristo, e eles se tornam cavaleiros de Cristo, Pedro Alves, cavaleiros de Cristo, Fernando de Magalhães, cavaleiros de Cristo, todo mundo é cavaleiro de Cristo. E essa ideia dos templários já é uma amplidão, eles conhecem o judaísmo, a Kabbalah, conhecem a Babilônia, religiões do Egito, religiões perdidas, proibidas, Grécia, Aristóteles, tudo. Então eles tragam essa visão já ecumênica, que Portugal já tinha, era pequenininho, tinha que se ampliar, já tinha influência, vai, vai, vai. E isso forma o Brasil. Mas isso é tudo preparado para um lugar encantado chamado Brasil. E os mapas que eles tinham, depois que os templários chegaram, eles os rebatizaram de cavaleiros de Cristo, vinham com informações preciosas, não só na parte metafísica, de abraçar outro, de amplidão internacional, essas coisas, de tolerar os hábitos dos outros, como o escritor heródo da Antiga Grécia, mais ou menos. Tem mais uma coisa, eles sabem os pontos exatos, onde tem encontro na África, que os portugueses todos já vão com o lugar certo, por causa dos templários agora, cavaleiros de Cristo, informando. Até a Índia e a China, que eles liam, tinham cultura, tinham informações, embaixadas, então eles vão. Além disso, olha só, a coisa principal, as velas dos navios não sabiam até então aproveitar o vento contrário. E os templários, agora cavaleiros de Cristo, trazem essa informação também, tudo, tudo, tudo. E chegam a esse ponto, a esse ponto, a influência. E outra coisa, eles começam a fazer mapas falsos, olha que complexidade já só Portugal, para enganar todos os outros, inclusive a Espanha, que era a concorrência, metade do mundo deles, metade da Espanha, com Portolanos, que era o nome dos mapas, mas Portolanos falsos indicando. Tanto que tem o terceiro livro, que saiu sobre Cristóvão Colombo, que ele seria um agente secreto de Portugal, para despistar os espanhóis para não encontrarem o Brasil, que é um lugar oculto e secreto de tudo. E eles vão encontrar isso. Os índios tupi-guarani que invadem o Brasil, uns 200 anos, em duas, três levas, agora se sabe, antes de jogar todos os índios do litoral para dentro, eles vinham à procura da terra sem males, que era o Brasil também. Então, todas as vocações de lugar ideal de todos os povos se encontram, digno do nosso pré-início. Você imagina que importância. E olha só, o controle da escravidão é metade dos dias do ano são feriados. Então, metade do ano tem dança, na Casa Grande sai, na Senzala, assisti-se, e eles... Capoeira, é luta, é dança, é... Ai, que dança bonita que eles estão a fazer, eles... E aí, Bruguês, filho da puta, em Bantú, será em Navorro, filho da puta... Então, é tudo linguagem atrás de linguagem atrás de linguagem, por parte da nossa grande etnia negra, indígena e branca. Judeus fingindo que são católicos, ou não sabem, tem que fingir tão bem que são judeus quanto católicos. Então, essa ambiguidade de uma multiplicidade de linguagens que botam Heidegger, Wittgenstein, não é lindo de infância. Então, isso aqui, o Guimarães Rosa, todos os escritores perceberam isso, todos, todos, né? Tem direta ou indiretamente consciência disso aqui. E os músicos, todos, né? Onde, então, a arte se... Então, é de uma importância fundamental. Imagina, metade do ano, vinham os casas da Casa Grande e assistiam lá. A turma fazendo batuque, eles vinham, os 50 dias... E transando com a Senzala, claro. E a fofoca sempre secreta da Casa Grande, os escravos que estavam lá na Casa Grande, fofocavam. Então, a Senzala sabia antes das fofocas da Casa Grande do que os próprios integrantes da Casa Grande daqueles quartos do lado. Então, isso são informações de piscada, de toques, de nome, de... Isso aqui é de uma riqueza absoluta. Já é isso aí antes do tempo. Não é fantástico? Esse é o Brasil. Não é genial isso tudo? E isso ninguém... Eu fico impressionado. Cada episódio do Brasil é uma loucura. Tinha que ser feita festas de teatro, filmes. Ah, independência. O Dom João VI, um gênio, né? Vem ter Napoleão. Aí o filho dele é um apaixonado por Napoleão, apesar de ter sido perseguido. Toca violino, tudo, mas toca violão, chalaça, que é um amigo dele de boemia. E ele é totalmente louco. É por um romantismo que ele faz isso aqui. E a esposa dele, austríaca, é apaixonada por ele. Um romantismo pós-napoleônico que vem da Revolução Francesa que inunda isso aqui. Então, o João VI, olha que fantástico, ele foi perseguido por Napoleão e foge pra cá. Quando Napoleão é derrotado, ele importa todos os grandes artistas de lá que tinham sido banidos. Porque voltou o rei, só o Fouché, que foi chefe da polícia, conseguiu ser conde, né? Não, duque, 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 não, príncipe. Mas o resto vem pra cá. E logo vem esses franceses, escritores, pintores, tudo. Mas a turma daqui, bem nacionalista, também. Pô, por que esses caras vêm fazer concorrência pra gente? Então, teve sempre um turbilhão de muita influência. Essa coisa do Machado de Assis ser chamado de imitador, agora descobriu que não é. Isso são tudo, vão desvelando aspectos aos pouquinhos. Mas, na verdade, é sempre uma imensidão de encontros, de mestiços, de gente banida, de degredados, de judeus fingindo que são católicos. Ao mesmo tempo, pra fingir bem, tem que ser católico mais fervoroso. E de noite, secretamente, acende o candelabro também. Então, eles vão tornando-se cada vez mais fervorosos em ser católicos e pra compensar, mais fervorosos em ser judeus. Aí tem que ser tudo, aí vai criando uma coisa louca na cabeça do cara, entendeu? E é isso. Não, para, não. A Guerra de Farrapos, eles foram lutando, lutando, lutando. Eles iam chegar no Rio. Aí Garibaldi recebeu o recado, não, vem fazer agora na Itália, chega de treinar no Brasil. Então, ele vai pra Itália. Agora? É. Foi no meio da... Aí ele foi pra Itália com a Anitta Garibaldi, com mais de 40 italianos, que era o comando maior dele, e ficaram. Os brasileiros, todos revolucionários, para lá. Qualquer outro povo, o Duque de Caxias, tem que enfrentar. Ah, o homem foi embora, agora vamos acabar. Se bem que eles estão com maternidade, tem tudo. Mas, em vez de chegar e massacrar, não. Ele vai com 80, 40 mulas cheias de ouro, e dá para os farrapos e entra em acordo. Pronto. Seginia, pra que ter derramamento? É o tempo todo. Essa é fenomenal. Na verdade, guardadas as proporções, eu podia dizer que o mundo todo é realmente assim. A luta entre o mundo livre, todos os lugares, e pela internet, por tudo, estão todos organizados. E, mesmo todos os grupos de narcotráficos, que não entraram ainda na organização paramilitar revolucionária, estão para entrar. Então, isso, inclusive, os faz, né? Dignos e tudo. Então, um grande perigo. Como a Farc. A Farc está... Mas a política é a seguinte, o mundo livre contra todas as organizações terroristas do islamismo fundamentalista, ou não, que mais ou menos, por seu poder de países que eles têm, de poder de fogo, eles aglutinaram. Então, por exemplo, é raro... E, por exemplo, é fácil o crime. Se você tem três criminosos em uma cela, eu sou narcotraficante, o outro é político, a gente forma uma sociedade. Claro, nós estamos aqui na miséria, estamos juntos. Então, são associações naturais que, hoje em dia, crescem com a cibernética. Mas a solução sempre é essa, de pacificação, de transformar os terroristas, e mesmo narcotraficantes, ser cidadãos, em partidos políticos civis que respeitem limites. Essa é a tentativa geral do mundo todo. Mas esse problema, momento, você não pode tirar, ah, isso aqui é um problema específico do rio, do morro, não sei do quê. Não dá. Isso interliga com São Paulo, com Paraguai, e vai longe, vai longe, vai longe. Tem interesses também de várias infiltradoras. Se eu for longe, e todo mundo tinha um escravo em casa, mesmo que fosse um branco pobre, ele tinha alguns. Se não achava de Assis, já alguns não tinham, mas antes todos tinham. Então, é muito, a relação era uma relação simultaneamente de brutal diferença e de brutal. Isso permeia. Isso não tem lugar, sim. Tem diversidade, mas a diversidade formando amálgama... A história do Brasil tão essencial, porque ela é a mais enlouquecedoramente atraente para qualquer autor, escritor, ator, poeta. Você tem motivações de cada lugar, visitando pelos pontos, o Crato, onde é o Novo Oriente, uma nova Jerusalém lá, que tem até Nova Jerusalém lá, não tem cidade, tudo, Recife, é impressionante. E o Crato todo, que tem a voz dos profetas, a Bíblia retransformada, Jerusalém do Rego pega a bonita, que narra isso, o sacrifício das crianças, o sol santo dos inocentes, os pecados do mundo, então, os cangaceiros chegam lá e ficam muito impressionados e chocados, porque tem um graxado de pedra bonita, os monges loucos inventaram o cristianismo louco de sacrificar as criancinhas, e as pessoas levavam o filhinho para ser morto, aí rezavam a Ave Maria a ser ligada. Então, os cangaceiros ficam mesmo apavorados, que cruzados. Isso tudo é história real, né? Então, são surtos de imaginações. Isso lá, perto do Crato? É, Pedra Bonita. O nome é José Lins do Rego. Todas as obras dele são geniales, mas essa eu recomendo, Pedra Bonita. A Umbanda, que é uma decorrência de candomblé, é Grécia clássica, é como a Grécia clássica, único lugar. Mas a Umbanda é já a imaginação modernista popular. Então, eu sempre sinto esse exemplo, mas tem outro. Eles, em São Paulo, por causa da migração japonesa, inventaram Orixá Samurai. Então, é com essa liberdade de pensamento que o povo precisa, que é, isso não para. É tudo. E essa complexidade agora é que o mundo quer para obter a paz. Então, essa compreensão, esse alto perdão, todo mundo reconhecendo, esse jeitinho que era chamado pelos equivocados, como Marandraja, Papa Marandraja. Não, esse espírito de Macunaíma, essa mimetização, reflete esse estado de fluidez quântica. O Brasil tem culturas indígenas mais acesas do que nunca nessa história. E, realmente, também, por todas as reservas marotas do mundo. E o Marechal Rondon, que era índio, que dizia, matar nunca, morrer se preciso for. Então, eu imagino um exército. Um exército que tomba a wasca. É um exército modernista. E por aí vai, você tem as culturas negras, então, que reinventaram o candomblé, que fizeram o Brasil todo. E o Portugal dos Templários, que já são cavaleiros de Cristo. E o resto que vem, nunca, não, japonês aqui, na segunda geração, já é nissei, já é brasileiro. Chinês também. Às vezes, os próprios pais se tornam também. Isso é um lugar do mundo, porque China e Japão, você pega os Estados Unidos, eles seguem. Aqui, na hora, eu vi uma vez uma chinesa, não é, Nelson? Aquela que ela estava assim, entrevistaram ela. Você veio da China, por que você gosta daqui? Aqui, país... Aqui é o meu sonho. Aqui é o meu sonho. Aqui, aqui, tudo pode. Aqui, tudo pode. A história, nós temos gigantes atrás de nós. O Maris Rosa, Darcy Ribeiro, todos os escritores, todos os poetas, todos os músicos. Não, 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 a lista vai tão longe que eu não preciso dizer. E isso agora fundura. Machado de Assis foi tardiamente reconhecido há uns anos já como escritor igual a Dostoiévski, de importância e profundidade, igual aqueles intelectuais ladeiros da Europa. Nós somos uma novidade mesmo, porque nós somos além da mistura, sendo mistura, além da alucinação, sendo alucinação, essa capacidade de ter que enganar a outra tribo, o português, o escravizador, toda mil por hora, com palavras ao mesmo tempo, o cérebro imenso de neurônios totalmente, de inclusão, plenitude de tudo, de pensar, de raciocinar, de negociações, coisas tão diferentes, culturas indígenas, meia dúzia de portugueses aqui, e mais os escravos negros, e todo mundo aqui vindo para cá. É uma ficção, é uma loucura. É, construído pelo imaginário, né? Total, é imaginário desde o antemão, o lugar que seria escolhido para a felicidade humana, é Veracruz, Santa Cruz, depois Brasil. Até os índios do Pigoianini vieram nessa terra sem mais, procurando lugar aqui. E eles tinham um mito lindo, que tudo é mistério. Aí o mistério, para querer se compreender, criou todo mundo e criou o ser humano para decifrar, mas continuou o mistério. É fantástico, né? E eles mais sabiam que no Brasil, terra sem males, era terra sem males porque tinha uma palmeira azul, e nesse lugar que seria o lugar, o lugar da palmeira azul. E essas culturas indígenas, hoje em dia, já sabiam, mas agora já é mais de conhecimento geral. São as proto ou pré-culturas asiáticas que vão dar. Todo o taoísmo, o fúcio, mas está de toda a visão do Bhagavad Gita, do Panishad, da Índia, tudo isso é um pouco anterior, arte plumária, as lendas são mitos reais e vivos. E essa tal preguiça que os olhares, já imbecis, olhavam, é meditação metafísica. Eles ficam olhando aquele passarinho ali, eles sabem que dali três horas e meia vai chegar, a mãe passa e vai voar uma árvore, eles ficam conectando o rio inteiro. É riqueza perdida, pura, total. Jacir Ribeiro me contou que ele trouxe quatro pagés indígenas, mas faz tempo, era um ano de 60. Mas ele tinha, eles nunca tinham visto nada, nem funai, nem avião, nem nada. Aí ele pegou, postou no avião, trouxe eles como antropólogo para ir para a casa dele, Copacabana, Beira Mar. Aí eles ficaram 15 dias, olhavam, riam. Aí no final ele falou assim, bem, o que impressionou mais a vocês? Eles esperavam que fosse geladeira, bocadisco, tripisão, avião, cidade, prédio, automóvel. Aí eles apontaram rindo com as pessoas da praia ali, que eram aqueles loucos que eles ficavam sempre olhando e rindo. Porque o que é esse bando de loucos que ficam, se minuzam o sol e ficam se bronzeando, que para eles pegarem sol é a coisa mais mortal e louca. Para eles aquilo era incompreensível, o resto... O que é que é que é que é que é um bando de gente? É um bando de gente ao meio-dia, sentado na areia quente, olhando o mar. Aquilo que eles eram a maior loucura do universo, a coisa mais... Engraçado! Nem televisão, nem geladeira, nada, nem liquidificador, nada, 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 nada. Aquilo que os impressionou, não é fantástico também? É humanas de Porta Fantástica. Gente, demais! A Universidade Brasília, antes de Brasília não ser fundada, era tudo... O teto tinha alguns lugares só, era grande, e aí os professores já... Era uma loucura, teto sob o céu estrelado, né, que às vezes chove, acho que tudo ia ser o ar livre, quase. E tinha os candangos assistindo, que antes de Brasília ser fundada, os candangos eram admitidos, o único lugar oficial que eles eram admitidos para assistirem a aulas era lá, de graça, tudo com os estudantes. Não tinham muitos, mas tinham bastante candangos, se conseguiam ir durante a tarde ou durante a noite, para trabalhar o exaustivamente, assistirem. Mas é interessante que as aulas eram como depois eu encontrei, em 72, no Vila Lobos, no Nelson, que é o seguinte, o professor de história ensinava música, o professor de música ensinava matemática, era tudo trocado e todo mundo falava, uma loucura. E em 72, só para você saber como o governo militar brasileiro, a ditadura, já tinha um lugar. Eu cheguei no East Village, que eu morava lá no oeste, quando eu cheguei, o Instituto Vila Lobos era mais radical e mais libertário que todo o East Village, porque ali, sob direta observação e permissão do ministro da cultura Jarbas Passarinho, no Instituto Vila Lobos, estavam todos nus rastejando na sala, garotos e garotas. Você imagina a gandaia, isso em pleno garrafo da Zumé, porque ali era um laboratório para ver como é que seria na redemocratização. Amor e Brizola? Brizola, ah, eu trabalhei um tanto com Brizola, a gente, Brizola era o máximo. Eu tocava sempre, o hino do partido, ah, bandeira do meu partido, ah, eu com o máximo. Eu conto trechos, depois também no livro com o Gilson, eu conto com o Brizola. É o máximo, chegamos em São Paulo, né, onde o PDT era fraco, mas estava cheio de gente, não sei, porque, porque souberam que Gil ia também, tá? Aí, então, encheu e Brizola ficou felicíssimo, porque, e aí ele tinha uma travesti, a primeira vez que eu vi isso, uma travesti louquíssima, me engania, e aí ele, eu não queria, é, Cláudia? Cláudia Wander. Cláudia Wander, é, uma travesti intelectual, sartreana, mas aí eu não queria que ele subisse, porque lá estava eu, o Gil, o Brizola, e eu falei, bom, não sabe lá. Ele falou, ele olhou, viu assim, ah, travesti, ah, ele trabalha, fica do nosso lado, ele é além dos meus, e aí ele fez, ah, tá, é, o pai ficou abraçado, travesti, e falava, e depois ele chorou, porque foi uma imaginação, porque, claro que foi pela presença do Gil, mas também pela dele, claro, mas muito mais do Gilberto Gil, lutando ali com o Brizola que eu, 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 e aí depois nós saímos em grande estilo, com aquela multidão nos acompanhando pela rua, ele chorava, abraçava, é como nos tempos, eu falava, é, em Brasília, ele é emocional total, aí foi lindo, né, que ele estava com o Gil, total, era o socialismo moreno, foi um trabalho, foi muito tempo, foram os anos. A primeira vez que ele ficou governador do Rio, é incrível, todo dia tinha uma coisa inacreditável no jornal que ele fazia, o primeiro mandato dele, eu lembro, sei lá, que ele assumiu, a primeira coisa foi com os, foi, ele mexeu nas penitenciárias, foi, foi uma coisa, eu lembro que era lindo, era uma coisa muito, é, era muito emocionante. É, era tão bom. E a linha de ônibus, aí tem, mas ele se, ele ouvia muito o, 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 o Darcy Ribeiro. Agora, antes, o grande cara, o primeiro grande cara, foi Juscelino Kubitschek, ontem se fosse fazer Brasília, em Paris, o Paris, sabe que todo mundo, ele, ele encomendou, ele reuniu todos os outros diplomatas, embaixadas, ofereceu aos próprios franceses um banquete, e eu deu, fez tudo formal, pratos franceses, pintados, mas na hora da submersão, agora, eu vou apresentar as guloseimas da minha terra. E entraram as baianas, e tinha desde coisas, comida indígena, cupuaçu, tinha cocada, quindim, moleque, tudo, tudo que você possa imaginar de coisa, isso foi um escândalo, e os estrangeiros adoravam aquilo, o Pantamaraty ficou com medo, porque claro, aquilo, imagina, ele tinha coragem total e mostrou o que que ele era, então já tem pessoas assim, que não dá pra jogar água fria nisso, água borbulha, ele fica fervendo. Presidente do Gossanó, né? Presidente. E ele abriu, aí depois o tropicalismo foi saudando essa, esse rompimento de, que ele gostava do Gossanó, quanto do Guilhermão do Reis, né? Finalizando, eu quis seguir aqui, quando veio pra cá, começou a crise econômica, logo depois do fim do regime militar, da ditadura, aí ele tinha feito preeleções, de que o brasileiro podia economizar, que acabaria por uns mil dólares por ano, aí ele foi ver a escola de samba, quando ele viu aquela multidão fantasiada, falou, quanto pagam por cada... A coisa mais ou menos me dói, e que pra eles mesmos, e aí ele desmaiou, não parou. Tem ecos disso nas referências atuais, sobre ter que compreender, porque ele era impensável na cabeça calvinista puritana. Como é que pode? Isso é loucura pra ele, aquilo ele não esperava, tudo menos aquilo, aí ele desmaiou. é um ego, nãoapore aumentará. ince, cabe na cabeça calvinista, eu vou parte... aia muito... aia aia